272 pessoas mortas, três corpos nunca encontrados. O saldo de morte e destruição nunca contabilizou as outras formas de vida dizimadas naquela tragédia, que vem sendo tratada na justiça como um crime ambiental, mas ainda sem veredito. Aquele 25 de janeiro permanece, e provavelmente permanecerá por muito tempo, como o maior desastre trabalhista e industrial do país, que precisou mobilizar equipes de resgate de todo o Brasil e de outras partes do mundo. A dor ainda é muito grande para centenas de famílias enlutadas, porque as respostas esperadas não vieram. A denúncia do Ministério Público ao Poder Judiciário em relação à Mineradora Vale, a consultoria Tuvisud e mais 16 pessoas só aconteceu no ano passado e faltando dois dias para o fim do prazo. Mas quem quer justiça pelos seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, pais e mães, quem quer justiça pelos seus amigos e colegas de trabalho, segue lutando, pressionando, cobrando, para que o tempo não apague as responsabilidades. É o que motiva, por exemplo, essa iluminação especial no Congresso Nacional, no dia que a tragédia completa cinco anos. Relator da CPI que investigou o caso e coordenador da comissão que segue acompanhando o tema, o deputado mineiro Rogério Correia, do PT, sintetiza a situação após meia década. É lamentável o caso das famílias das vítimas aqui em Brumadinho. Já são cinco anos e ninguém foi punido, o julgamento sequer se concluiu. E, portanto, esta é uma das exigências da família. Nem a empresa Vale e Tuvisud ainda foram julgadas pela responsabilidade do crime. E nós já fizemos duas CPIs no Congresso Nacional, uma CPI na Semelha Legislativa. Nós já fizemos a Polícia Civil e a Polícia Federal, os laudos técnicos, tudo demonstrando que foi crime. É preciso que se agilize. As famílias reivindicam isso, assim como reivindicam reparação justa, porque muitas ainda sequer indenização tiveram. Bombeiro que atuou nos resgates, o deputado Pedro Ayrara, do Patriota, foi quem solicitou à Câmara a iluminação para rememorar as vítimas e cobrar justiça. Ele sintetiza o que o Congresso Nacional fez nos últimos cinco anos para atenuar os efeitos daquela tragédia e evitar que algo semelhante se repita. Houve alterações importantes na nossa Política Nacional de Segurança de Barragem, que é uma das principais leis que regula esse tipo de empreendimento. A gente também teve recentemente a sanção do texto que passou pelo Congresso em relação à questão da Política Nacional dos Atingidos de Barragem. Um problema que nós tínhamos até então é que não ficava exatamente definido quem que era considerado atingido, quem não era considerado atingido. Então a gente deu mais um passo. E além disso também a gente tem medidas que ainda estão tramitando nas nossas casas, no Congresso, em relação à tipificação de crimes, de tipos penais, que englobem melhor a responsabilidade no caso de uma situação como essa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Amém.